Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Toca Livros e Editora Aruanda apresentam Lúcifer, a Estrada da Evolução, de Tiago Pugliese Carvalho, ditado pelo Espírito Guardião da Meia-Noite, narrado por Flávio Costa e Priscila Scholls. Agradecimentos Em primeiro lugar, este livro é dedicado a todos os meus guias e mentores, que pacientemente me ajudaram a trilhar o caminho da evolução, da disciplina e do amor ao próximo. Devo eterna gratidão ao núcleo umbandista e de magia, caboclo, flecha certeira e pai Manuel de Arruda. Se eu não tivesse conhecimento de que o nome Flecha Certeira realmente existiu, talvez vocês jamais estivessem lendo esta obra. Também dedico esta obra àqueles que construíram nossa religião, para que eu e muitos outros tivéssemos uma umbanda cada vez mais lúcida. Minha eterna gratidão ao pai Zélio Fernandino de Moraes, em Memóriam, ao pai Ronaldo Linares, ao pai Aguiar, à mãe Diná, em Memóriam, ao mestre Rubens Saraceni, em Memóriam, à mãe Alice e aos meus padrinhos na umbanda, Maeno, Ivonete, Zé Dirceu, Ana e Massal, do Ilê de Umbanda, Xangô Airá, a casa que me acolheu e me mostrou o que é a religião umbanda. Dedico esta obra a todos os meus filhos e consulentes do céu da meia-noite. Acreditem sempre em seus sonhos e, principalmente, em sua missão. A força vem de onde menos imaginamos. Dedico este livro à minha amada esposa Raíssa, parceira e peça fundamental para que tudo isso fosse possível. Aos meus pais, minha família e amigos, que foram testemunhas oculares do quanto a umbanda e sua magia agiram de forma transformadora e revolucionária em minha vida. Por fim, um agradecimento à minha amada tia Luciana Elia Pugliese Gouveia. Tudo começou graças a você. Tiago Pugliese Carvalho, dirigente espiritual e facilitador, xamânico do céu da meia-noite. Prefácio Quando recebi o convite do irmão Tiago Pugliese Carvalho para escrever o prefácio de seu livro, não sabia que, no decorrer das páginas, encontraria diversos nomes de espíritos que, em falange, tenho como grandes amigos e mentores. O preparo antes e, principalmente, depois das giras está descrito conforme sempre acreditamos e realizamos em nossa raiz. Por meio desta obra, tive a certeza de que nosso trabalho vale a pena. A redenção de um espírito, a esperança, o perdão Lúcifer resgata e mostra a importância de sentimentos que, hoje em dia, estão quase perdidos na humanidade. Com este livro, pude relembrar ensinamentos e lições de vida transmitidos pelo caboclo Flecha Certeira, entidade que me assiste e que é um dos membros dessa grandiosa falange. Dentro de um terreiro, são necessárias muita seriedade e humildade. De nada adianta um terreiro luxuoso se ele não possui a energia e a firmeza fundamentais para que os guardiões realizem seu trabalho de defesa da casa. Lúcifer nos mostra que não importa a nossa classe econômica, pois continuamente estamos todos sob os olhares da lei e da justiça divinas. Fico extremamente honrado pelo fato de o irmão Tiago Pugliese Carvalho, também médium de um dos falangeiros do caboclo Flecha Certeira, conceder-me a honra de prefaciar esta obra maravilhosa, que prende o leitor e o deixa ansioso pelas próximas páginas. Parabéns, irmão Tiago Pugliese Carvalho. Paulo Ludogero, sacerdote do núcleo umbandista e de magia caboclo Flecha Certeira e pai Manuel de Arruda. Prólogo De acordo com o misticismo popular que se construiu a partir do catolicismo, Lúcifer é conhecido como o anjo caído. Ele seria a personificação de todo o mal, a ruindade na terra, o opositor de Deus. Exu é o caos, o vazio absoluto, o senhor da comunicação, o bem, o especulador, o espelho. Exu é o movimento, a desconstrução e a reconstrução. Exu é tudo e o nada. Exu sou eu e pode ser você. Exu é uma linha de trabalho tão ligada a nós que quando tiramos o X de seu nome, sobra eu. E um Exu que se chama Lúcifer? O que dizer e entender disso? Um livro sobre Exu, ditado por outro Exu, traz uma grande oportunidade para que todos conheçam a verdade sobre um dos mistérios mais velados dentro da Umbanda e pelos próprios umbandistas. Aqui a cortina será aberta e todos conhecerão o guardião que carrega um dos mais antigos e importantes mistérios dos Exus. Lúciferão dos guardiões portadores do mistério do vazio de Oxalá. Em sua passagem, recebemos valorosos ensinamentos sobre a regeneração por meio da força cósmica da fé e o uso da magia e da estratégia em frente às dificuldades. Com sua história, aprendemos como um psicólogo anônimo, após seu desencarne, é capaz de transitar entre dois mundos, o Orum e o Aie, a serviço da fé, da evolução, da lei maior e da justiça divinas. Mojubá. Segundo o dicionário orubá português de José Beniste, Bertrand Brasil, 2019, Mo é o pronome pessoal eu, e jubá significa respeitar, estimar, admitir como superior. Assim, Mojubá quer dizer meus respeitos. Nota da editora. Daqui em diante, NE O despertar Já era tarde. Em mais um dia de neblina e sombras, perdi a noção de tempo, de lugar, de quem eu era e em que estado me encontrava. Agora minha consciência dava lugar à demência e ao vazio absoluto. Onde eu estava só se ouvia lamúria, choro e sofrimento. O ar estava denso e o ambiente gélido e pesado, o que me lembrava vagamente do último local em que vivi. Minha cabeça pesava. Nem sequer conseguia ficar sentado. O peso dos erros, das dores e de toda a desgraça que cometi era insuportável. Assim como o som das sirenes estridentes que ecoavam naquele lugar. Aquele barulho intermitente entrava em minha cabeça como uma bomba que armava e explodia. Armava e explodia, armava e explodia. Era uma espécie de looping. Aquilo me torturava. Incapaz de suportar tamanho sofrimento mental, como um lapso de consciência, murmurei ao divino algo próximo de um pedido por ajuda e me senti transportado para outro lugar. Finalmente, aquele som irritante e penitente da sirene cessou. tinha a sensação de que estivera morto por décadas naquele primeiro local, mas como morrer se já estava morto? Naquele momento, despertei em um lugar diferente e lentamente abri os olhos. Eu estava dentro de um tipo de cela ou campo de concentração. O novo ambiente era tão frio quanto o anterior, e a escuridão era tão intensa que me sentia em uma grande sepultura. Ali também havia outros seres, alguns acorrentados e outros totalmente sedados, assim como eu estiver até aquele momento. Seres com semblantes bestiais pareciam ser as sentinelas que guardavam aquele lugar tétrico. O que mais me intrigava, todavia, é que todos, sem exceção, pareciam me conhecer intimamente. Pareciam verdadeiros cobradores de tudo aquilo que eu havia feito enquanto estava vivo. E o medo tomou conta de todo o meu corpo. Mas, de alguma forma, eu sabia que devia seguir em frente, recompor-me e compreender tudo o que ocorria. Quando consegui me restabelecer por completo, me aproximei de uma pessoa com quem, de alguma forma, me identifiquei. Assim que ele me encarou, senti o mais profundo vazio e a sensação de morte voltou à tona. Ainda que eu soubesse que já estava morto, tentei pedir ajuda e perguntar onde estava. Mas aquele ser de olhar oculto, mais profundo, somente disse, Você deveria reconhecer este lugar melhor do que ninguém. Você está no vazio. Você está preso em espírito, continuou o ser. Pior que isso, você está aprisionado à sua maior inimiga, meu amigo, sua consciência. Ela vai escravizá-lo eternamente. Agora você faz parte deste lugar. E sumiu em um piscar de olhos. Suas palavras caíram em minha cabeça como pedras gigantes, pesadas. Novamente meu corpo apagou. Depois de um bom tempo, fui acordado pela sentinela de face bestial que guardava minha cela. Sem cerimônia e de forma humilhante, ela me arrastou pelas correntes até um local escuro e úmido, muito parecido com os pântanos que existem na terra. Mentalmente, o guarda se comunicou comigo. Seu moribundo infeliz, beba desta água podre ou, mais tarde, será jogado como alimento aos animais. Sem escolha, sorvi aquele líquido espesso que, de alguma forma, parecia saciar minha fome ao mesmo tempo que roubava minha energia. Mesmo com a mente em estado vegetativo, percebi que, naquele local, o pouco que ganhava era severamente cobrado por aqueles que o guardavam. Voltei para minha cela. Aquela foi minha rotina por tanto tempo que, ainda hoje, não consigo mensurar a duração. Alguns dias, consegui identificar, misturado à multidão, aquele homem que me arrebatou com o olhar. Quando percebiam minha movimentação, os guardas me chamavam às grades e aquele homem sumia mais uma vez de minha vista. Você, moribundo, vem até aqui. após um longo tempo de sofrimento e escravidão, a sentinela da prisão me comunicou que eu havia sido convocado para uma audiência com o líder deles. A caminho de minha suposta soltura, eu continuava sendo arrastado por correntes e tratado como um moribundo. Fui levado até um local que se assemelhava a um palácio, com muito ouro, fartura e sexo em formas mais profanas. não conseguia pensar em nada, pois não sabia o que me aguardava. Naquele local fui recepcionado por uma voz aguda e estridente que, sem cerimônia, interrogou. Quem você pensa que é para cogitar um pedido de ajuda usando sua mente, quando o que merecia era um estado de inconsciência total? Achou que eu não saberia, seu insolente. Você realmente acredita que a luz chega até aqui? Em meus domínios, ninguém é capaz de emanar luz por meio da mente, apenas dor e lamentação, apenas trevas. Sem pausa, continuou. Vou acreditar que tudo isso foi apenas um devaneio. Como você tem sido um prisioneiro obediente, vou recomendá-lo para que sirva as esferas superiores de nosso reino. Nossa liderança poderá qualificá-lo e utilizá-lo para algumas missões que estão sendo planejadas. Quando achei que a voz havia cessado, finalmente ela retornou. Ah, quase me esqueci. Falando em mente, meu caro, você logo se lembrará de suas habilidades mais mordazes e profundas. Use-as com sabedoria e conquiste o respeito do chefe maior de nosso reino. Saí daquele lugar com muito medo e diversas dúvidas. já era difícil me lembrar de quem eu fui. Como poderia me lembrar das habilidades mais sórditas que tive em vidas passadas? E quem era aquele homem de olhar tão profundo que me fitava dentro da cela? Mesmo que eu nunca tenha visto antes, ele parecia me conhecer tão bem. Lembra quando comentei que o local se assemelhava a um campo de concentração? Pois bem, fui novamente levado até lá. Ao passar pelo corredor, o homem do qual havia tentado me aproximar não estava mais lá. Mas quando pensei em perguntar sobre ele, a besta logo respondeu. Aquele homem era um guardião infiltrado. E assim que levamos você daqui, ele sumiu como mágica. Mas ele que ouse recolocar os pés aqui... Mesmo depois que a sentinela disse aquilo, continuei com muitas dúvidas sobre tudo. Então tomei coragem e resolvi questioná-lo. O que ele queria comigo? Por que esses homens veem as baixas esferas do umbral? A sentinela intrigada não soube como fugir do questionamento e tentando seduzir-me com suas palavras respondeu. Dizem que há salvação para qualquer um que puder verdadeiramente se arrepender de todo o mal e que dentro desta esfera umbralina existe um tipo de julgamento. Muitos pagam sua pena com uma reencarnação miserável. Assim entendem a vida de outra perspectiva e sobem a escada da evolução. A besta prosseguiu. Uma vez o representante deles me procurou com essa conversa afiada. Mas o meu lugar e o seu lugar é e sempre será aqui. Olhe para mim. Se for valoroso, um dia poderá chegar ao mesmo patamar. Eu tenho e faço o que bem entendo. Agora, nunca mais me pergunte sobre isso. andando pelo corredor, percebi que passávamos do local onde eu deveria permanecer e paramos em um lugar diferente, chamado por todos de câmara de treinamento. Era ali que eu ficaria. Naquele espaço, havia uma estrutura tecnológica que eu jamais vir enquanto encarnado, com aparelhos modernos e trabalhadores que se assemelhavam aos médicos e cientistas da Terra. Ali o tratamento comigo também era diferente. Recebi o mesmo lodo que bebi antes, mas junto, punhados de larvas e outros animais peçonhentos como forma de alimento. Não usávamos mais as correntes, mas nosso corpo era mantido deitado em macas. Na altura da cabeça, havia uma espécie de aparelho que radiava luzes negras e prateadas. Sim, nosso treinamento não era físico, mas mental. Estavam ativando e aflorando todas as nossas habilidades, invertendo polos de energia e muitas outras coisas que ainda não sou autorizado a mencionar, mas explicarei mais à frente. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros.